Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho, para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Dia da Troca de Sementes Crioulas movimenta Ibarama, na região Centro Serra do Estado. Em São Lourenço do Sul, Emater desenvolve uma tecnologia de silo secador. No quadro Janela Rural, o primeiro licenciamento da Embrapa de semente orgânica de milho. A 40ª Expo Inter é lançada em Porto Alegre. Da colheita ao processamento. Conheça o processo de produção do açafrão em Três Cachoeiras. E uma receita de pão aromático de açafrão. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. No município de Ibarama, uma prática antiga está sendo resgatada e multiplicada a cada ano. É o dia da troca de sementes crioulas. Paralelo ao dia da troca, foi realizado o Seminário da Agrobiodiversidade Crioula, a Feira da Economia Popular Solidária e o Seminário dos Guardiões Mirins, no evento Saberes, Sabores e Sementes Crioulas. Em Ibarama, município localizado no território centro-serra do Rio Grande do Sul, agricultores familiares trabalham com o resgate, conservação e multiplicação de sementes crioulas, em especial de milho. O que representa é a gente poder resgatar aquela sementinha que meu avô, que o meu pai, lá quando eu era pequeno, plantava. Então, vocês podem ver que aqui, Ibarama, é um município pequeno, mas é muito grande a agrobiodiversidade que tem aqui, até porque Ibarama é a capital da agrobiodiversidade. Produtor de milho e fumo no município, Edenir é guardião de sementes desde os 12 anos. Comecei ajudando, tinha um serviço do CAPA, uns anos atrás, e aí comecei ajudando, pequeno, e estou até hoje, graças a Deus. Ele conserva mais de 30 tipos de sementes, especialmente o milho crioulo bico de ouro. É importante para conservar, para ter a semente. Esse milho que eu planto há mais de 30 anos, que é plantado. Saberes, sabores e sementes crioulas. O evento integra, além da troca de experiências e sementes, exposições, seminários e comercialização de produtos, valorizando a agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável. Nós estamos na 16ª edição do dia da troca das sementes crioulas, e teve anos atrás que a gente conseguiu colocar outros eventos paralelos às sementes crioulas. Então nós temos, acontecendo hoje aqui em Ibarama, o seminário da Alternativas à Cultura do Fumo, que aconteceu ontem, então mais o seminário dos Guardiões Mirins e o seminário da Agrobiodiversidade Crioula. E o evento continua com a Feira da Economia Popular Solidária, onde tem produtos coloniais dos agricultores familiares e das agroindústrias aqui da região. Temos também a feira de artesanato e a feira das plantas bioativas, onde é um espaço solidário que os colegas, os produtores, podem contribuir com essas sementes, levando elas, essas mudas também, para outros municípios e socializando a informação, todo o saber aqui dos agricultores de Ibarama. Essa troca acontecia antigamente, as famílias trocavam as sementes, onde um terminava uma semente de um, o outro pedia emprestado, então, através desse sistema de anos atrás, foi criado esse dia da troca, através da Ematera, com os Giovanni, e hoje tem comércio também, tem comércio de artesanato, e a feira foi crescendo, o dia da troca das sementes foi crescendo e foi se agregando mais coisas junto. Um dos parceiros do evento é o Centro de Apoio e Promoção de Agroecologia, entidade que faz parte da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A gente começou aqui no apoio à comunidade de Linha Ressaca, que foi uma comunidade atingida pela barragem de Dona Francisca. E essa comunidade pediu apoio à igreja e o CAPA veio para cá, e assim a gente conheceu muitos dos agricultores, né, que hoje estão aqui. E seguimos o processo histórico, depois, com a emancipação do município, ajudando a criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E via Sindicato, nós já começamos, na época, um trabalho de banco de sementes, de troca-troca de sementes e tal. Depois, pelas articulações que o CAPA tinha com outras entidades, outras ONGs, acabou desenvolvendo aqui ensaios de milho crioulo, né, onde a gente trouxe para cá amostras de milhos de todo o Brasil, assim como o Ibarama, mandou seus milhos para todo o Brasil para serem ensaiados nos diversos estados que participavam desse ensaio, né. Então, a gente tem um vínculo histórico, né, e de muito carinho, né, porque outro dia eu comentava o seguinte, a gente nunca sabe quando sai da cama para fazer história, né, quer dizer, toda a caminhada, toda a teimosia com essa coisa das sementes crioula, nós não sabemos o quanto o Ibarama influencia outras experiências, né, porque hoje a gente vê pipocar em tudo que é município, assim, muitos encontros de sementes crioulas, né, é um tema apaixonante, não só para agricultores, não só para o pessoal do meio rural, mas o pessoal urbano, os consumidores estão muito ligados nessa coisa da origem do seu alimento, né. O evento é promovido pela Associação dos Guardiões de Sementes Crioulas de Ibarama Emater, Prefeitura Municipal de Ibarama e Universidade Federal de Santa Maria. Começou há muito tempo atrás, é a 16ª edição agora, a Emater foi protagonista, o nosso colega faz um trabalho extraordinário aqui com as sementes ao longo dos anos e as pessoas acreditam que guardar a semente, guardar a semente é mais que guardar apenas um produto, é guardar a origem, é guardar a cultura e, logicamente, guardar um alimento de qualidade. Então isso representa muito para as pessoas culturalmente, mas agora já representa financeiramente. A agricultura tem que ser assim, para manter o homem no campo ela tem que ter rentabilidade. Produzindo aqui está a prova, produzindo com qualidade, com carinho, com dedicação, uma questão orgânica e uma semente geneticamente não modificada. É a origem do passado, digamos, que está sendo preservada, isso está trazendo uma rentabilidade. O município de São Lourenço do Sul é um tradicional produtor de grãos, principalmente de milho. Cerca de 5 mil famílias rurais se dedicam à cultura. Mas a armazenagem de grãos ainda é uma questão delicada para os produtores lourencianos, porque a capacidade estática do município é inferior a 40% do que a produção exige. Para superar isso, a Emater tem desenvolvido na região uma tecnologia de silo secador. Confira! Em São Lourenço do Sul, 25 mil hectares são destinados à produção de milho. Mas nem sempre o mercado absorve essa alta produtividade do município e a umidade característica da região pode favorecer o aparecimento de pragas. Por isso, a Emater desenvolve há cerca de 10 anos no município uma tecnologia própria para garantir a qualidade do produto. A Emater desenvolveu um software para calcular e dimensionar o silo, turbina e motor. Então, nós, de posse desse software do município, a gente faz uma visita à propriedade, avalia o local junto com o produtor e dimensiona o silo de acordo com a vontade e necessidade da propriedade. Então, basicamente, é um silo feito com tijolos, cimento, estrutura de ferro, mar de ferro e barra de ferro para fazer a parte de segurança e uma turbina com motor elétrico para fazer a parte da aeração e a secagem do grão. Na hora de desenvolver o seu projeto, nos procurem que a gente faça, com certeza, um ajuste da melhor forma possível para a respectiva propriedade. Porque cada local tem uma característica diferente. E isso não custa nada. Isso é um trabalho que nós, a Emater, o governo do estado, desenvolve em prol da agricultura familiar. E a procura pelo silo secador é cada vez maior. Um dos fatores que colabora para isso é a super safra de 2017. O Arlei, por exemplo, é um dos 50 produtores que começaram a construir o silo esse ano. Assistência da Emater é nota 10, porque tudo que a gente precisou e projeto e olhar o lugar para a gente fazer o silo, eles indicaram e a assistência é muito boa deles. Encaminhamos o projeto, fizemos a planta, veio o pedreiro, veio o pessoal da Emater, indicar o lugar, ver como é que ia ser feito. Até tem um programa do computador da Emater que vê o tamanho que a gente quer. E eles calculam mais ou menos quanto de diâmetro tem que ter, quanto de altura e qual o motor, a turbina. Para não depois a gente ter o grão lá dentro, achando que está tendo um grão de qualidade e por fim estragar, né? A gente não fazendo dentro do padrão, né? E o que tu espera? Quais são as tuas expectativas? Olha, a expectativa é de daqui para frente produzir e ter um grão de qualidade para a gente poder negociar, ter um preço melhor, ter qualidade. E até no trato, fazer uma ração para os animais para não dar problema de intoxicação, né? E os resultados são visíveis. Aqui está o milho produzido na propriedade do Ilme e da Clarice. Eles utilizam o silo secador com assistência técnica de Emater há três anos. E a tecnologia reduz a incidência de fungos e conserva a qualidade da produção. Era muito mais difícil na época do Ilme e da Espiga, aí tu tinha de sacar tudo, né? E deixar tudo, depois de sacar de novo, de pegar, era muito mais difícil, né? É um silo secador, né? É, secador. Sim. E aí antes, o senhor percebeu alguma incidência de fungos ou de bicho que tenha diminuído? Ah, antes, antes, na Espiga, se tu não colhia ele bem seco, ele mofava dentro da Espiga, né? O grão, né? E assim, não? Assim, tu colhe ele, se tá úmido, tu passa o vento nele, tu seca ele com o vento, né? Agora ficou 100%, a tecnologia do secador ficou, para mim, ficou muito, 100%, né? Se o cara tem ele, né? Sim. E para, assim, para tu guardar, de outro jeito em Espiga, né? Não dá para guardar. A gente, junto com ele, resolveu melhorar a qualidade, né? Guardar a qualidade, que armazenar é guardar a qualidade do milho. Assim, um milho ideal para o consumo, com nada de fungo, nada de ataque de praga, sem micotoxinas e sem fungos que acarretam a perda da qualidade do milho. E aí surgiu, através da Imater, dos engenheiros, do pessoal que usa a TE, né? Da pesquisa, a possibilidade de fazer a instalação desse silo que não consome lenha e é seco o produto, seco com ar frio, sempre resfriado, fazendo assim que o milho mantenha a qualidade de nutrição para o consumo, das mais diversas formas, inclusive, para o milho que vai para outros lugares, que é feito a ração, que é feito margarina de milho, quanta coisa faz de milho, inclusive farinha. A gente não pode hoje, 2017, estar perdendo produto por falta de armazenagem. Então, a potencialidade de uma propriedade, além de tudo, não é só de produzir, mas sim de poder armazenar e guardar o produto que ela produziu. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 39,52, com aumento de 0,10%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 135, com queda de 2,98%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 22,35, com uma pequena variação de 0,04%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 60,27, com redução de 0,22%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 20,33, com aumento de 0,40%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 32,38, com elevação de 0,19%. No próximo bloco, a 40ª Expo Inter é lançada em Porto Alegre. E no quadro Janela Rural, a produção orgânica de milho.